Depois que eu perdi meu bem E eu passei o dia todo na janela Olhando naquela estrada Ai, que sol da realidade Olhando naquela estrada Ai, que sol da realidade E na casinha onde nós vamos morar Onde quanto nada me torna A toalha no seu último funk Sai do jeito que o meu bem deixou A toalha no seu último funk Sai do jeito que o meu bem deixou E minhas noites são mal dormidas É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia E o dia que o meu bem rodava Eu deixava de vez a bebida O cigarro e o risco do jogo Eu entrava outra vez, minha amiga O cigarro e o risco do jogo Eu entrava outra vez, minha amiga Minhas noites são mal dormidas Minhas noites são mal dormidas É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Se um dia que o meu bem rodava Eu deixava de vez a bebida O cigarro e o risco do jogo Eu entrava outra vez, minha amiga O cigarro e o risco do jogo Eu entrava outra vez, minha amiga Eu entrava outra vez, minha amiga Olha que eu tava com os amigos Tô parando pra beber A namorada chegou Mas eu que vou fazer Vou dar perdido nela Essa aí eu não vou perder Vou ficar com a galera Até o dia amanhecer A mulher tá me ligando Mas eu volto pra casa Ô cacaca moada 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 Olha que eu bebo todo dia E não sinto um ressaca Ô cacaca moada Ô cacaca moada Ô cacaca moada Ô cacaca moada Ô cachaça moada Ó cacaca moada Música Vem mulherada, vem mulherada Vem mulherada, vem mulherada Vem pro pau, venha com ti minha pisada Vem mulherada, vem mulherada Vem de turbinado, rolo de montão Vem de prateado, onde passa chamar atenção Vem de motoclação, nada, no roubo, é de arrepia Vem mulherada, vem mulherada E o meu gerente já entrando é liberada Vem mulherada, vem mulherada Vem pro farro, venha com ti minha pisada Eita, seu menino e seus malandros pro farro Quero ver o que é quase tudo isso, acordeu Vem pra regravações, trevam tudo ao vivo Com a luz que é selva, vem pro Fabiana, hein rapaz Tanto do apoio dos malandros pro farro Deixa ela chorar, deixa ela implorar Sofrer um pouquinho Entender que é ruim E saber que é ruim E desistarinho Deixa ela entender Que é pra tudo você Foi covarde E perder o seu calor E cantando o amor Que era de verdade Amigo sem perder foi ela Para de viver chorando Seu amor pois é verdadeiro Ela que não deu valor Pra que chorar pelo santo Amigo isso é passageiro Daqui a pouco vai passar Se ela te pedir perdão Chora de joelho no chão Deixa ela chorar Deixa ela chorar Deixa ela implorar Sofrer um pouquinho Entender que é ruim Entender que é ruim E saber que é ruim E desistarinho Deixa ela entender Que abandona você Foi covarde Foi covarde E perder o seu calor E também o amor Que era de verdade Uma das duas peças É o único louco Rapaz Deixando toda Põe os manos do sol Amigo sem perder foi ela Amigo quem perdeu foi ela Para de viver chorando Seu amor pois é verdadeiro Ela que não deu valor Pra que chorar pelo santo Amigo isso é passageiro Daqui a pouco vai passar Se ela te pedir perdão Chora de joelho no chão Deixa ela chorar Deixa ela chorar Deixa ela implorar Sofrer um pouquinho Entender que é ruim E sabe que é ruim E desistarinho Deixa ela entender Que abandona você Foi covarde E perder o seu calor E também o amor Que era de verdade Uma das duas peças É o único louco Rapaz Deixando toda Põe os manos do sol Que abandona você 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 Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu peguei meu cachimim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu peguei meu cachimim Vou pegar o cachimim, vou pegar o cachimim Vou pegar o cachimim, meu amor não faz assim Vou pegar o cachimim, vou pegar o cachimim Vou pegar o cachimim, meu amor não faz assim Eu saí com a mulher, pra nem encontrar o bichinho O bichinho era tão feio, eu fiquei comigo assim Quando ela me entregou, eu falei pra ela sim Ô mulher, não quero não, quero medo gachimim Vou pegar o cachimim, vou pegar o cachimim Vou pegar o cachimim, meu amor não faz assim Vou pegar o cachimim, vou pegar o cachimim Vou pegar o cachimim, meu amor não faz assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu peguei meu cachimim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu peguei meu cachimim Vou pegar o cachimim, vou pegar o cachimim Vou pegar o cachimim, meu amor não faz assim Vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim Ô meu amor, não faz assim Eu saí com a mulher, também me contava o bichinho O bichinho era tão feio, não tive comigo assim Quando ela me entregou, eu falei pra ela assim Ô mulher, não quero não, quero mesmo gaxinim Vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim Ô meu amor, não faz assim Vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim Vou pegar um gaxinim, ô meu amor, não faz assim A mulher lá de casa ficou com a gaxinim Eu passei a noite toda e não tive no gaxinim E a mulher lá de casa ficou com a gaxinim Eu passei a noite toda e não peguei no gaxinim Vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim Ô meu amor, não faz assim Vou pegar um gaxinim, vou pegar um gaxinim Vou pegar um gaxinim, ô meu amor, não faz assim Ô meu amor, não faz assim Ô meu Deus, perdeu a noite, eu digo Matheus, rapaz Tamo junto no chorado Ei, baquera do meu Brasil Já curtiu os malandros do rock, aquele abraço Aqui me criei no ombro do cavalo E o meu DNA é do interior Saí do campo e fui morar lá na cidade Daí eu conheci o meu primeiro amor Queria pegar bom e ela não me apoiava Daí o relacionamento se exapou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem preciso nem falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Fazendo uma gama e a cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Fazendo largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Aqui me criei no ombro do cavalo E o meu DNA é do interior Saí do campo e fui morar lá na cidade Daí eu conheci o meu primeiro amor Queria pegar bom e ela não me apoiava Daí o relacionamento se exapou Mandou escolher ela uma vaquejada Não preciso nem falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Fazendo largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Como é que eu te encontro? Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça E que essa noite Nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça E que essa noite Nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Como é que eu te encontro? Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça E que essa noite Nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça E que essa noite Nunca mais me esqueça Para de dizer que ainda me ama Vem com nosso lance e terminou Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Você errou Eu também errei Você foi embora Onde anda, não sei Mas depois de tanto tempo Eu recordo o sentimento E o coração partido ao meu Na semana eu já sofri demais Resolvi não vou correr atrás Depois que você foi embora Pega de sofrer na solidão Pega de sofrer na solidão Vou trocar o meu coração E jantar a chave fora Para de dizer que ainda me ama Vem com nosso lance e terminou Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Eu também errei Você errou Eu também errei Você foi embora Você foi embora Onde anda eu não sei Mas depois de tanto tempo Eu recordo o sentimento Meu coração partido ao meu Meu amor Meu amor Eu já sofri demais Resolvi não vou correr atrás Depois que você foi embora Pega de sofrer na solidão Vou trocar o meu coração E jogar a chave fora Para de dizer que ainda me ama Vem com nosso lance e terminou Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Barr muito Он Estou aqui Você foi um helpful que nos trece Música QuO QuO É A QuO É Se inscreva no canal 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 Já tem gente bebo 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 No nosso trabalho Já tem gente bebo 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 Já tem gente bebo